Fala Fiotis, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo e obrigado por vir. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos voltar com God of War Ragnarok, exatamente de onde nós paramos no último episódio. Já estamos lindo de bonito com essa primeira armadura que nós criamos até então, uma das mais poderosas do game até esse momento. E já tem vídeo prontinho mostrando passo a passo como você pega ela, depois é só você dar uma olhada na playlist God of War. Deixe o seu like, compartilhe o conteúdo, se não viu os episódios anteriores, no comentário fixado tem o link da playlist, como também na descrição, beleza? Obrigado, bora lá descer a lenha nesses sapos sem vergonha. Estão adotuados, pega eles! Mostra pra eles! Atrás de você, cuidado! Cuidado, atrasa! Atrás de você, cuidado! Atrás de você, cuidado! Ataque para a esquerda! O último! Bom, como eu estava dizendo, acho que o Durlin escreveu instruções. Não nos deu o mapa. Mais ou menos. Você sentiu o cheiro, mas parece que leva até uma mina além da montanha. Ah! Tir! No fim o Durlin ajudou. Nem todo mundo luta com machados e flechas. É. Isso é verdade. Mas será? Apareceu o Durlin aqui. Agora a gente pode saber um pouquinho mais sobre ele. Beleza. Mas não, mano. Vamos dar uma passada. Inclusive tem uma missão secundária para a gente fazer. Mas antes eu vou vir aqui... Opa, volta em armas. Que aqui em armas... Tem um escudo novo, cara. Ó. Quero. Beleza. Vamos dar uma fuçada em tudo o que tiver para a gente fazer aqui. Depois a gente vaza, mano. Que nem eu falei para vocês. Tem uma missão secundária. Eu quero fazer ela. Não sei o que ela vai nos dar. Mas, pô, vamos ver, né? Já deu para perceber que esse jogo está cheio de coisa, mano. Tipo, mais do que o normal, saca? Então vamos dar uma fuçada. Que isso? Nada? Não. Tá. Qual que é a missão que eu estava falando? Essa daqui, ó. Objetivos... É um favor. Se eu não estiver enganado. Aqui, ó. Ache o segundo pedaço da semente de muscula. Ah, mano. Mas pior que... Deixa eu ver... Putz. Esquece. Não é algo que eu possa seguir no mapa. Fecha os buracos. É. Ó, esses trabalhos também. Cara, sério? Então acho que é isso mesmo. Caminho principal e vamos embora e é nóis. Só estamos passando. Só estamos passando. Mentira que dá para voltar. Queria bater no C, cara. Você não tem noção. Cara, eu acho que agora é ir embora mesmo e vamos. Cara... Entendi por que quebrar isso aqui. Eu acho que caem. Ah! Já entendi. Quando os bichos sapos ficam pendurados aqui em cima. Você bate nisso e eles caem. Saquei, saquei, saquei. Eu acho que essa coisa leva para o topo da montanha. Talvez dê para ver uma mina lá em cima. Que delícia o passeio de trem enânico. Trem enânico? Passeio de trem? Ah, isso eu quero ver. Dá para ir para lá? Mano, o que é aquilo ali? Até agora eu não sei para que serve aquilo, velho. Usar isso requer alguns equipamentos especiais. Ah lá. Depois a gente pode voltar então. Pegamos o trem para subir a montanha quando quiser. Mano, mentira. Vambora. Trenzinho, mano. Vambora. Galera, mais uma vez eu tirei a câmera para que vocês possam curtir a gameplay, tá? Ei, não. Não tenho saudades disso. O que você me disse? Agora? Dormil! Nem precisou dizer. Tava escrito na cara dele. Ou melhor, gravado na cabeça dele! Ele gravou aquilo na cabeça do Dormil? Mais coisas que falham. Gero retaliações rápidas e duradouras! E o portador da Giala Rota, um seguidor fanático, poucas coisas são tão perigosas e um homem por dar falta de dúvida. Caramba, Rendon. Nossa, será que a gente vai conhecer o Rendon? Parece que a gente chegou. Vamos lá. Por aqui, eu estou vendo outro trem. Vamos achar um jeito de chegar lá. Galera, olha esse lugar. Quando a bússola estiver dourada, putz, nem olhei. Caras, na moral, olha isso, mano. Que absurdo de lugar. E nós viemos no trenzinho. Que bonitinho. Cara, absurdo. Absurdo. E já tem um pro pro Jodinho aqui, ó. Cadê o Sem-Vergonha? Olha lá, ó. Safado. Cara, eles fazem um movimento muito louco, cara. Nossa, se pegar seria uma cagada. Ô, bicho. Aê. Sem-Vergonha. Olha, talvez achar o Tir seja a nossa melhor proteção. Eu senti que o Odin não queria mesmo que a gente achasse ele. Quando o Tir for solto e voltar a ser o deus da guerra, o Odin não vai ter tempo de se preocupar com a gente. Se essa for a guerra dele, ele vai dar um jeito. Sério, mano? Que isso aqui não tem como quebrar nem nada? Que loucura. Tá. Provavelmente a gente vai descobrir ainda como que quebra isso. Futuramente, né? Mas deve ser de algum baú, Norn. Artefatos aqui. Encontramos trens. De seis que existem aqui. Tá. Opa. O Atosapo. Daqui a pouquinho vai ver. Olha lá, mano. Olha o baú aqui, ó. Velho. Isso requer alguns equipamentos especiais. Ah lá. Tá bom. Ah lá, mano. O Drek. Puta. Eu quero ver como é que eu loto com esse bicho. Contra esse bicho, né? Nossa, aquilo é um Drek. O que aconteceu aqui? Tome cuidado. Acho que tá morto. É? Tá morto mesmo. Aê. Será que... Vai, por causa! Meu Deus, olha aí. Opa! Ah, mano. Já me meteu louco, já. Nossa, que bagulho lindo, mano. Então, eu falo tudo. Aê! Tchau! 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 Adreus! Juntos! Nossa! Essa foi difícil. Não baixe a guarda. Podem ter outros aqui. Caraca! Que combate, mano! E ganhamos um ataque único. Deixa eu ver. Ae, mano! Já dá até pra dar uma upada nela, ó. Caraca, dá até pra dar uma upada violenta. Tá. Vamos selecionar. Cara, eu não vou upar agora, não. Vamos ver o que mais a gente encontra. Esse Drek matou o primeiro que a gente viu. Se foi isso, a violência deles matou os dois. Ó! Lindo, 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 lindo. Cacetada, mano. Vambora! Lá embaixo. Tem uma mina. Deve ser dela que o Durlin tava falando. Tem trilhos à esquerda. Deve ter outro trem pra gente. Pai, e se a guerra contra o Odin não for só do tiro? Eu tô fuciando, tá, pessoal? A guerra não é o único jeito. Somos deuses do bem. A gente quer impedir o Ragnarok. Ajudar as pessoas. E se o único jeito for pela guerra? Atreus. Pode. Forje seu caminho. Deve ser um trocadilho. Né? É. Peraí, antes de ir pro caminho que a gente tem que ir, galera, eu tenho que fuçar, mano. Eu sou desse, eu não aguento. Vai que tem um... O que é que é isso? Tá, esse aqui é onde a gente veio. Eu acho que eu entendi. Quando o bagulho fica amarelo lá em cima é que a gente tá próximo do objetivo. Que que é isso? Pergaminhos. Que que é isso? Pergaminhos. Oライto. Tá, vamos lá Provavelmente a gente vai ir pra cá depois Com a chave de alguma coisa, né? Cara, eu quero um E-Trenzinho E-Trenzinho é da hora Uou Pô, cara Opa Nossa Nossa, que louco Ok Ok Isso foi inesperado pra mim Eu tenho que admitir Muita verticalidade no jogo, galera Isso é bem legal Uou Ali, mano Cara, eles estavam comendo um Troll Olha aí, um Troll Conserte o que? O trem avairado Avairado Uou Vamos andar de tremzinho de novo Ah, velho Ah, com certinho não, né, Chris? Vamos quebrar, né? O trem avairado Avariado Ah, sei lá Acho que a palavra correta é avariado, né? Sei lá Avaria? Avariado? Acho que é isso É Hashtag avariado aí, galera Nossa Nossa Que pequeno Tá Vamos pegar a esquerda Peraí Era a minha esquerda Cara, essa armadura do Atreus Tá maravilhosa Quase Só mais um pouquinho pra esquerda Brincadeira, hein, moleque É, é isso aí Segunda rodada Lá vai A filhote de Kraken te deu uma pedra Kraken Ah, ah, a Jantara? Sim, ela tá coberta de algas Eu pensei em mostrar pro Brock e pro Sindri quando a gente voltar Tome Tá, então A gente veio atrás do tir porque não confiamos no Odin, né? Se pensar bem Aquele pode Opa Ah, claro A sua esquerda Ô Toma Que louco Mano, que absurdo Ai Mano Que desespero, cara Cara, que que é isso? É sério Mano Não, não Parou tudo O que que foi Aquele Decolamento Meu Deus, cara Que louco O que são vocês? O que é isso? isso foi loucura, tudo isso, pode crer carinha mano do céu, a cabeça do maluco que a gente detonou, que absurdo, putz, não dá pra pegar isso Youtube, era groselha, tá, era groselha, beleza um pro Prudio de Odinho ali embaixo, oh meu Deus do céu oh meu Deus beleza o caminho que eles estão fazendo agora é muito louco não, 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 peraí, 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 peraí aí, tava me esquecendo disso aqui, oh que lugar incrível realmente nossa da hora não tava falando de você, muito bom eu consigo ir pra algum lugar? cara, eu acho que eu vou ter que mexer naquele negócio enorme mas como? só que ele não vai quebrar tá não consigo descer aqui pelo jeito não opa obrigado tchau oh meu Deus do céu Que alfa? Beleza, ah lá, ó Acho que vi um caminho, mas a gente tem que passar pelos minérios Peraí, cara, peraí, 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 meu amigo Então, que boca suja lá no trem, rapaz? É só uma palavra, eu já ouvi coisa bem pior do bravo A palavra não importa Você se descontrolou A gente tava caindo Achei que todo mundo ia morrer E você queira que a sua última palavra seja essa Ah, é isso mesmo Em momentos de crise, não se desespere Aproveite, saiba tirar vantagem Tá, mas era pra eu fazer isso aqui mesmo? Agora? Se pá, nem era, né? Nossa, olha o bichinho morto aqui, ó Bichinho feio, bichinho sapo Galera, comentem aí Vocês tão curtindo, cara A série? Vocês tão gostando do game? É importantíssimo saber, tá? Tá, mano Agora dá pra descer Cara, olha isso Ah, o que que eu tenho que fazer? Parece que você parou o fluxo de água naquela casa Cara, tudo que tem água Joga o machado, mano Já aprendi isso Cedo ainda Deve ter mais por aqui Vamos procurar, certo? Certo 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 Certo, certo, certo Ah, não vai dar porque Não, não, não Beleza Opa Operativa? Tá escrito com aspas retas Tá Ué Ué Mais um? Ah, claro Claro Faz todo sentido Faz todo sentido Faz todo sentido Tá Beleza Ok Deixa eu Pegar uma fotinha Isso aqui Que isso? Talvez eu consiga subir lá Se você ajudar Cara É lotado de puzzlezinho Galera E isso é legal, mano Porque não são coisas assim Impossíveis, tá ligado? Mas são coisas que te põem a pensar um pouco E é legal Vá, garoto Pai Tem um portão aqui em cima Que leva pra entrada da mina Se der, vem pra cá Quero ajuda pra levantar isso Ah E aí O que eu faço aqui, mano? Ah lá, ó É água, mano Mandou machado, mano Água mandou machado Ah, fala sério Você consegue pular Seus joelhos não são tão ruins Atreus Tomara que consiga dar esse pulo Beleza Tá Olha aí, mano Aí, tá vendo? Legal Bom Tomara que o tiro esteja aqui Atreus Nós buscamos informações Eu sei Eu não tô tentando começar uma guerra E mesmo assim Você não discorda Cara E se a gente deixar isso pra lá, hein? Tá E aí Aqui Não, não, não Levanta do seu lado Eu levanto do meio Mais pesado Do que eu pensei Valeu Vamos em frente Em frente nada, cara Pera aí Tenta acertar de outro ângulo Daqui? Deve ser a entrada Da mina Do Durbin Ué Ah, eu acho que eu tenho que puxar do outro lado Não é não Dá não Pô, e o medo de ir pra cá E não Ah, mano Eu vou Vai Olha aí Já foi o Batman Claro Claro Ah lá, ó Bichinho chato, mano Mas beleza Beleza, deu bom Ó E tem um Bang lá Pra nós pegar Não sei como Mas nós vai Ah, tá Aqui é onde eu tava Aí, mano Vai dar Nossa Tá vendo isso? O guindaste gigante tá vindo nessa direção Aqui é onde o Atreus tava Ok Ok Onde eu vou? Cara Vejo vocês do outro lado Cara Eu não faço ideia do que eu tô fazendo Caraca, mano Caraca, mano Olha onde a gente tá vindo Acha que o rapaz Ele quer mostrar do que é capaz Isso atrapalha o julgamento dele Sua fé nele é maior do que isso, cara Tá E aí Cara, olha esse lugar, mano Que isso Esse lugar é absurdo Olha só isso Caramba, cara Ué, mano Ele me trouxe pra um lugar Onde eu Ah Consigo sim Descer sim Aquele mesmo esquema Que eu fiquei abobado Aquela hora Que fim levou o cavazer Foi destroçado pelo público De um membro do público Cara Cara, vocês viram Ah, mano Vocês viram a capa Voltem aí o vídeo E pausem na capa Do Como é que fala, mano Do Do poema Era o Hatcheting de Clank Imagina Será que é Três de metal Que pelos olhos Ficam gritando Que nada Vamos lá Vamos lá Mano Será que isso aqui Peraí Aí, mano The Last of Us Olha lá, galera The Last of Us Parte 2, ó Olha ali O símbolo da Ellie Nossa Que da hora Velho Que da hora Que da hora Nós que ficamos Segunda parte A The Last of Us Parte 2 O que é existir O que é morrer Será que a diferença Depende de quem está a ver Quando o corpo apodrece Com a doença E o cérebro amarga Com o ódio aos poucos O que diferencia Os lúcidos dos loucos Cara Olha lá O pai Barbudo e cruel E sua filha Emprestada Nunca terão descanso Em uma vida massacrada O mal morrerá Junto com o bem E a diferença entre eles Fica mais incerta Também Cara Tatuagem da Ellie Ali, ó Esse aqui, mano Orbe terrestre Da grande sociedade Orbe terrestre Da grande sociedade Que isso, mano Mas são jogos Playstation, galera Azul e gangue Ah, aço e pelo Ó, esse aqui Esse aqui Foi o Do Hatchat and Clank Aço e pelo Amigos improváveis Unidos por um propósito Para fins honráveis Nossa, mano Agora eu preciso saber Qual que é esses dois aqui, ó Tem dois símbolos aqui Que eu não sei o que que é Galera, se você souber Me fala, beleza Que incrível São homenagens Mais um pomo Esse aqui é mais poderoso Aumenta o dano Não, não Esse aqui mesmo, cara Bora Olha aí Ganhamos um pominho Achou alguma coisa? Vamos à frente Deixa eu só ver uma coisa Pegamos os corvos Pegamos Cara, falta dois Desperdecidos ainda Vamos ver O que a gente acha Cara, o que será isso aqui? Quero saber o que é isso, cara Interessante Mas estamos mal equipados Para usar isso no momento Caraca Cuidado Oh Que alfa Bom Parece que a entrada oficial da mina Tá bloqueada Mas deve ter outro caminho Deve ser pela caverna Por aqui Não sei, meu caro Mas são chatos O cheiro parece mesmo De uma mina Acho que eu tô ouvindo água Devagar, Atreus Tome cuidado Fique pronto O Kratos Ele tá pronto Tempo todo Olha lá Acho que eu descobri De onde esses nefastos Estavam vindo Eles vão acabar com você Rápido Fique perto Esquerda Caramba Tem que abusar Ela tá morta Agora vamos dar um jeito Essas coisas aí. Ufa. Foram todos. O cheiro que essas coisas deixam é tão nojento. Uma consequência para invadir o lar delas. Vamos continuar. Talvez detraí um fundo na mina com esse barco. Mas isso vai tentar. Tá, garoto. A gente vai. Mas espera aí. Ih, barquinho agora. Cara, isso tá bem louco. Desculpa. Você disse pra eu não pensar nisso, mas eu não consigo. A gente passa o tempo todo lutando contra coisas ruins. Por que a gente não pode fazer isso ao lado do Tyr? Não conhecemos ele. Vimos os santuários. É um líder. Enfrentou Odin quando ninguém fazia nada. Se fez isso antes, por que não faria de novo? Imagens antigas não contam uma história completa. Tem uma porta. Quando a gente descer, vamos procurar o Tyr lá. Ele deve estar perto. Vai ter um capeta, isso sim. Eu acho que você tá zangado comigo ou alguma coisa assim. Desde que a gente chegou em Svartalfheim, você critica tudo o que eu faço. Se acha que eu não consigo liderar, é só dizer. Não é sua competência que está em jogo. Tá bom. Mas o que isso quer dizer? Foque no seu objetivo. O miolo da maçã. Cara, que maravilhoso. Que maravilhoso. As instruções do Tyrion não dizem qual é. Não, é por nossa conta agora. O que pergunto antes? Sobre meu objetivo. Quero ajudar o deus da guerra a deter o Odin. E isso significa libertar ele de qualquer prisão agora mesmo. Se preparem, amigos. Sindri? Ih, olha o homem aí. ... cuidado pra descer. Um pé de cada vez. Tem pregos enferrujados por todo lugar. Algum sinal do Tyr? Você acha que eu ia andar por esse labirinto de esgoto? Não. Vocês vão conseguir fazer isso sozinhos. Sei lá. A água parece limpa aqui. Palavra-chave parece. Tá, a gente tá esse aqui. Uma chance... Alta de conceder uma dádia de força. Combate do machado. Tá, mano. Tá, mano. Beleza. Dá pra melhorar? Dá, mano. Ai, ai, ai. Lâmina do caos. Oh. Lâmina do caos. Beleza. Não desinfetante. Então, elas são bem higiênicas. Ok. E o pomo? Não, cara. Vou continuar com o nosso. Até a próxima. Até a próxima. Vista do cofre. Nem sei o que dizer. Nem tudo tem uma história interessante por trans. Mas, às vezes, as pessoas só chamam as coisas exatamente do que elas são. Tá. Uou. Ah, claro. Parece que fez a água fluir. E agora? Muito previsível. Deu certo. Vamos até a porta. Vem. É o TIR agora? TIR? Bom, acho que o TIR não está aqui. Não. Só arrumou o moleque, hein, mime. Do outro lado. Tem outra porta. Talvez seja a certa. Entra aí! Cara, eu adoro as lâminas. Na moral. Elas são perfeitas. O que ela diz, cara? Cooperação. Nós construímos esse reino com as nossas mãos de anão. Nós o reforçamos com os nossos músculos de anão. Nós o inovamos com as nossas mentes de anão. Mas não temos mais que fazer isso sozinho. Nossas forças de genialidade encontraram um par nos Aesir de Asgard. Agora, os ferreiros anões vão trabalhar junto com os soldados e engenheiros Aesir. Agora, as costas dos Aesir vão carregar o fardo junto com os anões, aliviando o peso para todos nós. Foram os anões que tornaram o Svart of Hain o que é hoje. Mas junto com os Aesir, podemos transformar esse reino em algo ainda. Olha aí. É o que eles pensavam, né? Odeio o vaso. Foi bom, esforço. Odeio o caixa. Odeio o caixa. Odeio o balde. Odeio o vaso. Odeio a mesa. Odeio o vaso. Odeio o pano é pega. Tá. Deixa eu pegar mais umas coisinhas das lâminas aqui, velho. Mais rápido o chicote. Legal. A distância. Uou! Duas chicotadas agora. Corpo a corpo. Bom, deixa eu ver você. Ah, bate várias vezes. está congela a galera corpo a corpo como é que é isso aqui? tá, isso é bom nossa, isso é bom nossa outra necessária boa boa agora eu posso correr pular, bater bater conforme eu estiver batendo nos caras, se eu segurar ele dá uma dessa eu posso fazer isso agora boa 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 beleza agora está começando é bom sim, é uns breguer night pulando safadinhos tem uma porta quebrada à esquerda atrás desse guindaste será que o tiro tem que fugir? vamos olhar não ah, não talvez dê para usar essas rolas perfeito a água que transborda ativa o guindaste genial o elevador ainda não funciona ué ali acho que não dá para mover o elevador desse lado nossa tinha um bagulho lá mano aqui por cima talvez dê para chegar mais perto da roda do elevador olha ali isso aí tá bom acho que assim o elevador vai funcionar direito a gente está quase lá olha aí olha aí isso vem vamos subir com o elevador o tir deve estar perto cara a hora que esse moleque encontrar o tir meu Deus tá novo exercício vamos pensar em como o tir se sente trancado nessa mina e se eu fosse capturado pelo Odin e depois liberto o Odin ia ficar no topo da minha lista mas eu só ia querer contra qualquer coisa só para saber que eu ainda consigo cara tem coisa ali tá tá legal só pensar um pouquinho que o negócio funciona tir nossa o que aconteceu aqui é uma treta devaço a esquerda devaço saiu não adianta para matar esses bichinhos é isso aqui mesmo vamos continuar opa esse anão não escapou isso é uma relíquia relíquias fornecem uma habilidade especial ah tá beleza 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 essa aqui concede o bônus de dano corpo a corpo por um breve período tá bom já entendi segure L1 estamos bonatos muito bom opa agora ele faz isso legal massa mostra pra eles não não precisa senti uma brisa talvez dê pra sair seguindo por aqui tá caraca outra porta do outro lado da caverna vamos meu deus mano pior que vai achar mesmo né moleque é insistente opa o atosar vamos lá vamos lá vamos lá deixa eu silenciar esse negócio deixa eu ver se dá pra silenciar o whatsapp mano pronto não não você não é o whatsapp você é o whatsapp aí agora sim acho que o whatsapp não faz mais barulho vamos embora acho que a gente está em cima de onde desembarcamos perto do cindri essa mina é uma luz de espiral pegar um atalho sempre tem backtrack nesses games vamos lá vamos lá eu sei que é por ali mas vamos aqui na verdade eu acho que não é por ali não até é mano mano eu estou ouvindo um periquito de odin vocês ouviram aí também uma estátua não é uma estátua qualquer ela ficava pendurada na entrada do moinho cósmico feita por durinho generoso tá a entrada é aqui galera eu sei mas espera um pouquinho mais uma porta tem que ser essa veremos parece que a gente vai ter que chegar lá antes e cara é isso mesmo será que eu perdi aquela porta mano e acho outro caminho devia ter aberto lá em acho que estou vendo uma manivela nossa come bola outro exercício mental alguém como o Tir que passou a vida inteira lutando ia mesmo querer provar do que é capaz essa prova deixa um rastro de destruição mas se o rastro da destruição for um monte de caras maus e daí você é forte e fez a coisa certa a guerra não mede a força de um homem espero que você entenda isso um dia cara eu fiz merda mano nossa eu fiz merda eu perdi uma porta parece que a máquina está soltando minérios na calha de água eu teria que explodir isso em algum momento vamos peraí 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 deve ser isso deve ser isso estamos chegando tem que ter um jeito de fazer a data para você mover de novo deu certo encontro vocês na porta eu vou tentar voltar eu vou tentar voltar ver se eu consigo pegar o que tinha dentro daquela outra porta a gente ainda tem que voltar e olhar a última porta olha lá cara que louco é isso aí cara é isso mesmo oh é isso aí porque faltou essa porta aqui amigo faz uma toca de droga olha lá que é a opa estão atordoados pega ele Mata aqui à direita! Yofa! Cê tá pegando fogo! Vai passar! Tá vendo como era importante vir? Olha quanta coisa! Obtenha 6 para restaurar a verdadeira forma dela! Coloquei! Opa! Deixa eu ver... Não cara! O nosso ainda é mais interessante! Porque a gente está no nível 3! Ele não deve estar! Eu sei! Espera aí! Ah não! Ok! As indicações do Burlim terminam na entrada da mina! A gente só tem que procurar até achar! Você disse que ia me ouvir! E eu digo para continuar procurando! Assunto encerrado! Cuidado! Opa! Grosso! Eu vou seguir você! Mas vou dizer o que penso! Você não tem que concordar comigo! Mas não vai falar comigo assim! Entendido? Chupa! Sim! Moleque besta! Agora sim! Vai para aquele caminho! Tome esse toco aí moleque! Que tonto né mano! Que tonto! Droga! Ouviram isso? Não estamos sozinhos! Ouvidos atentos! Olhos também! Agora! Veio daqui! Tem uma passagem que leva para fora! Então vamos! Atreus! Minhas palavras irritam você! Tudo bem! Eu entendi! Caras! Esperem! É uma luz ali na frente? Ae! Talvez seja isso! A porta está trancada! Devem estar prendendo uma coisa! Ou é isso aí mano! Não tranca uma porta assim para guardar lençol! Eu sei! Agora! Finalmente! Que isso? Não! Não! Os Enrenyar... En... Enrenyar... Ah mano! Odeio falar esse nome! Podem causar bifrost na barra de saúde! A bifrost se regenera com o tempo! Mas ataques posteriores podem detoná-la! Nossa mano! Tem que tomar cuidado! Vamos pegar um brinque... Isso aqui! Vamos pegar um brinque! Vamos pegar o brinque! Vamos pegar o brinque! Vamos pegar o brinque! Não! Não! Por mais... Vamos pegar o brinque! Esse brinque! O brinque, a sobe! O que é isso? Ok. Está claro que não querem que a gente entre. Só pode ser aí. Então vamos lá. Guerreiros caídos de Odin. É, mano. O Enherar. É esses malucos aí. Aí, olha. A cena do trailer. Olha aí. Está aí, o brabo. Tir! Hum, que truque é esse, Odin? Que brincadeira é essa agora? Não estamos do lado do Odin. Somos do bem. Cara, essa armadura é linda. É esse, o deus da guerra. Essas lâminas. Eu sei quem você é. Matador de deuses. Chegou a minha hora. É hora de te libertar. Si, afaste. Deixa eu tentar, bicho. Tir. Tir. Que loucura, mano. Flanque esquerdo. Atrás de você. Atrás de você. Atrás de você. Atrás de você. Ok Olha aí Olha aí Magnífico O Atreus tá trocando ideia com o cara Eu vejo que vão me sacudir bastante né Cuidado você tá cheio de bairros Tem nem de arma Nossa Esse foi o último Vamos achar seu filho Que loucura A trilha sonora ficou boa Uou Isso aqui é o outro que eu vou usar depois Certeza Mano a voz do Tire é calma né Me deixe em paz Tire escuta Ninguém veio pra te machucar A gente só queria te libertar Te levar pra um lugar seguro Longe do Odin Tenho piedade Esse é o meu pai A gente Ajuda pessoas Eu não posso ficar aqui fora Por favor É pior quando ele fica irritado Vai Você não é um soldado Tome Um líder dos homens Volte a ser O meu filho os trouxe aqui Por você Olha pra ele Você Por que? Você nem me conhece Eu sei pelo que você lutou Ajudou os gigantes Viemos retribuir o favor Nós? Nós vamos embora Você vem junto A mãe Aqui A sua estátua no lago Você tinha uma lança Achei que precisava Ajuda pra andar? Não É um gesto gentil Mas não Obrigado Mas Tá bom Eu Eu corri Porque eu nem Sempre sei O que é real É Às vezes Tem um Eu Não fica com vergonha Cara São tempos Bem estranhos Todo mundo ouve? Ele falando Temos que voltar pra casa Mano O tir é um assassino Galera Olha aí Olha lá Vermelho Olha lá Na cintura Ah moleque Tá sentindo isso? Um vento Que vem daqui Deve ter uma saída perto Por quais nomes eu devo chamar vocês? O meu é Atreus Você já conhece o Mimir E aquele é meu pai Gregor Como é que o filho de um espartano Acaba representando os Jhon? Minha mãe foi a última gigante de Midgard Laufey Laufey Eu me lembro desse nome Ela também tentava ajudar as pessoas Agora ela tá na luz de Alphey Meus pêsames Vamos lá Olha o tiro Mano Que doido Mas pelo jeito O cara não quer lutar Mano Olha lá Mano O cara é um assassino Veio Olha lá Que da hora E os símbolos egípcios No braço do cara Você tá bem? É que eles são bem mais fortes Quando você não está sentado Tá? Por favor Deixa que eu ajudo É o mínimo que eu posso fazer Nossa Por que arriscar a ira do Odin Para me libertar? Bom O Ragnarok tá perto Você sabia disso? A gente achou que você ia querer ajudar Vocês Me libertaram só pra começar uma guerra? Não Tia Volte ver de novo Mimir O que houve com você? Eu segui os seus passos Traição Cárcere eterno Torturas abomináveis Nas mãos do pai de todos Você não merecia isso E você merecia? Bom Pelo menos a minha vista Era um pouco melhor que a sua A gente achou ele No topo de uma montanha Enrolado nas raízes de uma árvore O único jeito de soltar ele Era Bom Esse Um grande prazer Pra todo mundo Ah 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 Você tá bem? Essa luz Faz 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 tanto tempo Tem uma rocha lá na frente A sombra dela vai ajudar os seus olhos Bora Você disse que o Ragnarok se aproxima Então O Odin mandou ele encontrar um gigante Midgard E aí Ele achou o Kratos Eu prometi levar esses dois pro pico mais alto dos reinos Se cortassem a minha cabeça e convencesse Freya a me trazer de volta Fora do pau duro Eu já ia chegar lá Nem tudo é morte pra cá Morte pra lá A gente voltou pra zona úmida Cara Buscamos o tiro Isso é muito legal E vamos voltar de volta Ah Olha lá Só o que eu ia falar Não 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 Nossa O cara chato Não Boa Ah lá Mas Mas você é o deus da guerra Faz muito tempo que eu não sou Se o Odin começar o Ragnarok Você não ia lutar mesmo Nem se eu quisesse Antes de seguir A verdade Que você ajude na guerra Você falou do Ragnarok É o deus da guerra Que vocês queriam É desse tir que precisam Adeus Eu Eu Me perdoe Eu agradeço pela minha liberdade Mas se querem que eu acompanhe vocês na guerra Ou pior que eu comande vocês Então me matem agora Minha vontade acabou Não vai voltar Ninguém vai te matar É melhor do que viver Pra ver o Ragnarok Não queremos guerra Só algumas respostas Eu não sei como ajudar vocês Não importa É pelos gigantes Precisamos daquele tir De você Entendi Eu só quero Uma boa noite De sono E talvez comida Vambora Vocês mataram Soldados Que traziam O meu jantar Ok Cara Que tal terminar a história agora Os filhos do Tornos atacaram Nós matamos eles Baldur tentou matar a Freya E eu contei Você pulou a parte Em que a gente lutou Pra libertar as Valkírias E que os gigantes se foram E que eles me chamavam de Loki E os santuários Os gigantes se foram Quando a gente chegou Em Otunheim Todos estavam Mortos Mortos? Será que o Odin Não sabemos Eu acho que vamos sair daqui Antes do que a gente achar Nossa O que é aquilo? Em forços de Asgard Os Enheriar vão investigar Minuciosamente Meu desaparecimento Claro Eles estão usando o céu Pra viajar entre os nenos O Odin tem mais truques Na manga Do que podemos imaginar Eles também estão descendo Em Unida Avelir Os anões vão ficar bem? Agora é tarde Pra se preocupar Temos que ir Já Vambora Tem que lutar? Tem que lutar Aqui é onde a gente começou Tio 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 Dentre os mitos E as lendas Que o Mimero nos contou Nada inspirou Tanto a treu Quanto a vida De Tio Detalhe galera Quem Tá fazendo Esse diário Agora Não é mais o Atreus Agora é o diário Do Kratos Vamos lá Apesar de Evitaram a ira de Odin Pelo menos Por um tempo Não sei se ele Não será útil Tão útil Quanto a treu Esperava que fosse Seja como líder Ou como fonte De informações Mas é possível Que com paciência Ele se recupere O mais importante É que ele não Busca guerra Nem vingança Por tudo Que sofreu Isso já é algo bom Olha aí Desculpa aí Minha leitura Viu galera Agora é madrugada Tô morrendo de sono Já Sorry Tear Nas suas viagens Você já ouviu Os gigantes falarem De um bloco Eu sinto muito Eu não conheço Esse nome Os gigantes são Pessoas muito reservadas Faz sentido Talvez depois De descansar Uma Casa na árvore Lord Tear Você tá vivo Estou? Não sei Sério Ele só tá cansado Prometi comida E um quarto Pra ele descansar Ah, claro que prometeu Bom, vamos ver O que dá pra fazer Venha, entre Eu já vou Ah, vamos lá A gente pode conversar Sobre o que fazer? Há muito o que pensar Falamos de manhã Ah, tá bom De manhã Quiropraxia Quiropraxia? Ah, muito melhor Obrigado Viu Viu? Dorme bem Tir Eu vou pra cama Amanhã será um grande dia Bom, Tir Parece que promessas foram feitas Vamos acomodar você Que tal? Vem comigo Aê Vem ver o que eu tenho pra você A gente com certeza Não vai atrapalhar nada Deixa eu pegar isso aqui Antes Boa Então foi isso Que sobrou do Tierra De onde eu venho A gente diria Que ele passou Por poucas e boas Todos nós passamos Nossa Como você é profundo Bolacha Sim Tudo bem Eu com uma pitada de sal Ó Vou ver o que tem pra hoje Cara Pra melhorar A gente precisava De aço enânico Aço enânico Onde eu vou achar isso Olha que linda Que ela vai ficar Cara Absurdo Lindo, lindo, lindo demais Mas beleza Deixa eu ver Se é só ela Que tá pedindo isso Pra melhorar A abraçadeira Eu não preciso De aço enânico Só de ferro forjado Ok Caraca Eu mandei ver Diz aí Ok Agora já precisa Ah O aço enânico É do nível 2 Pra cima Ok Você Dá pra mexer também Isso não te protege Nem de um corte De papel Olha aí Aí o próximo Já seria Com aço enânico Lingote Asgardiano Caraca Mano Nossa Olha aí Daqui pra frente Pra melhorar ela Tipo No nível Supremo Tá ligado Eu preciso De lingote De Asgard Cara Meu Deus do céu Nós vamos pra Asgard Verdade Mano Nós vamos pra Asgard Olha que loucura É Vai ser irado Deixa eu ver Aqui Armas Não Não precisa Não dá pra melhorar Beleza Mano Tamo bem Olha o tiro Talvez eu consiga Dormir Essa noite Dormir De verdade O sono De um homem Livre Sem o pai De todos Me vigiando Legal No que você tá pensando E eu quero Que tudo volte a ser Como antes E eu Queria subir numa árvore De novo Mas só são águas passadas Eu só queria que o Atreus Não fosse tão Inquieto Me preocupo com a segurança dele Eu sei Cara Mas controlar ele demais Não vai afastar o perigo O rapaz tá determinado A cometer os próprios erros E o pior é que eu acho Que o tiro é um deles Nunca vi um homem Tão acabado assim A dor dele é recente Você espera demais É Talvez Pena que a Freya Ainda quer te matar Ela ia ser Uma ótima aliada Isso tá fora de questão É Achei que tá mesmo Tá difícil de dormir Você não pode chegar desse jeito Tenho que fazer uma coisa Em Midgard Sem mim Eu achei que a gente Era parceiro A gente é Eu só Não sabia se você ia querer Eu vou visitar Uma velha amiga Ah, entendi Ou que tal não fazer isso Já que ela tá determinada A te matar Freya? Ela não vai me matar Olha, você vê o melhor das pessoas E isso é lindo De verdade E eu quero que você continue vendo O melhor das pessoas Sem perder a vida Precisamos dela Cara, ele vai falar com a Freya Vale muito a pena Será que vale? Mentira Galera, a gente tá controlando a Treus Cara, que louco Mano Mano, que absurdo A gente tá jogando com a Treus No way Caraca Mano A gente tá jogando com a Treus Galera Vocês tem noção disso? A Treus A Treus, mano Olha lá A gente tá jogando com o moleque Que absurdo Puta merda, mano Eu não Eu não acredito Mano Isso foi uma surpresa Não só pra mim Mas eu acho que todos vocês Que não sabiam disso Também Ficaram chocados Velho Olha isso É o Atreus Caraca Eu tô jogando com o Atreus Muito foda Muito foda Puta merda Vambora E ele vai atrás da freia Do Jormungandr Sei lá Dos dois Participar Que bom que você trouxe a sua chave De Yggdrasil Eu saí sem a minha Já se cansou de ter hóspedes em casa? Quê? Não Eu só quis tomar ar fresco Só isso Bom, espero que goste do frio Vamos passar na sua cabana antes? Seu amigo peludo vem com a gente dessa vez? Ah Não Eu ia te dizer O Fenrir morreu Cara, o Atreus Comparado a outros lobos Ele era Bem limpinho Valeu Eu te daria um abraço Mas por que traumatizar um de nós mais ainda? Cara, que absurdo É o Atreus Eu vi uma coisa horrível perto da torre de Helheim Você lembra o caminho? Sim Logo depois dos remadores Mas é por isso que você acha que Jormungandr tá perto? Eu conheço aquele cheiro Beleza Cara Bom, muita coisa aconteceu E eu quero respostas Olha da luta do Kratos com o Thor Daqui ainda, mano O bagulho ficou Que loucura Cara, isso é lindo Desculpa aí, galera Fotinhas são necessárias Cara, eu tô de cara Um baú Tá bom Não foi dessa vez, garoto Eita, mano E isso aqui Pera aí Eita, pega Aí, doutor estranho Morra de inveja Cara, que absurdo isso Caramba E aí, se eu usar O R1 Brabo 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 Meu pai disse que eu usei um feitiço Quando o Fenrir morreu Mas eu não sei do que ele tava falando Magia acidental? Isso é inquietante E além da magia acidental Eu meio que Me transformei num urso Um urso? Até a baba? Sim Caramba Olha lá Animal Mano, o Sindri correninho é bonito demais Atira no barril Tem ressonita nele também Isso É bom, né? Ótimo, Sindri Uou Boqueado Como foi que o braço da estátua do Tiro Veio parar aqui? Opa Se você achar um caminho Nossa Parece até que já fez isso antes Cara, os ataques dele, mano Não é que bonitinho que é E o forte Ah lá Você fica pulando Olha lá Da hora Sem chance de eu levantar isso Talvez com ajuda Não olha pra mim Vai saber por onde isso passou Será que tem outro caminho, mano? Não dá pra passar aqui Não mesmo Opa 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 Olha, mano Aê E o braço do Tiro? Seu pai devia um pagamento de sangue pro Thor E, bom Foi pago Nossa, que história boa Enfim Aquilo pode acontecer de novo? Cadê o Ratatarsk? A fúria de urso que vem de repente? Sei lá A gente tem companhia Você me ajuda? Eles são feitos de sujeira Eu não vou botar a mão Quem disse que tem que pôr a mão? Gosto de como você pensa Certo Aqui vou eu Pra finalizar Que louco Mentira Olha lá, olha lá Agora O O Sindri É o que o O garoto era Pro Thor O que o Atreus fazia Auxiliando com flechas A gente apertando o quadrado É o que o Sindri faz Nossa, que louco, tio Que louco E o parry dele? Vamos ver Nossa Olha lá o Sindri Com a bombinha Que louco Olha lá Adorei, mano Adorei, mano Olha lá Olha lá Olha lá Olha o dash Gostei Vai lá, Sindri Ai, que da hora, mano Isso é animal Dá pra juntar, ó E mandar várias Mais uma vez só Mais uma vez só Valeu por ter usado Tantos objetos Da sua bolsa de truques Você precisava de ajuda, né? Deixa eu ver Tem habilidade? Tem Cacetada Tem habilidade pra caramba Nossa, velho Tem habilidade pra caramba Bom saber Adorei Adorei É tipo Capitão Caverna Tá ligado? Isso é muito legal É, pique Capitão Caverna mesmo Vamos lá Por que tá tão preocupado Hoje Eu só tenho que cuidar De quem eu gosto Não deixa nada De ruim acontecer A Freya não ia me matar E Jormungandr nem deve Tá lá Fora que ele gosta De mim Só me engoliu Uma vez Eu tinha decidido Apagar isso Da minha memória Bom, chegamos Eu disse Ele sumiu Mas já tentou Chamar ele? A gente já tentou Soprar a trompa Eu não tô falando Da trompa O lance dos olhos Concordo Não Nossa Cuidado Caramba, mano Caramba, mano Do Sindri O chapéuzinho do Sindri Nossa, mano Que absurdo O que é isso? O que é isso? Vai ficar repetindo isso? Bom, pode voltar a dormir, então Só baba Bosque de ferro O que acha que significa? Que a gente devia ter ficado em casa Caramba Vamos voltar Mano, essa armadura do Atreus Tá demais Demais Ó o brilho Desse negócio Caraca, irmão A serpente do mundo Bicho Alá, mano Não víamos o Jormungandr Desde o início do Fimbo Winter Eu tava começando a achar Que ele tinha ido embora Do Lago dos Nove Mas o faro do Sindri Tava certo A serpente do mundo Acordou Quando eu chamei Mas Quando eu perguntei Sobre o Loki E sobre O que eu devia fazer Tudo que ela disse Foi Yarn Yarvinder Não sei o que que é isso Não ajudou Em nada Não tenho ideia Do que Bosque de Ferro Significa Mas foi bom Ver ela de novo Então não, galera É o Atreus E o Kratos Que escreve isso aqui Nossa, mano O Jormungandr É lindo demais Puta Que bagulho Absurdo, mano A porta Tá congelada Talvez eu possa Ah 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 Vai lá Boa sorte Qual era o seu plano Afinal Aparecer no antigo Círculo do Conselho Das Valkírias Torcendo pra Freia Tá de bom humor Bom Agora que eu sei Onde ela tá É É exatamente O que eu vou fazer Ei, Sindri Não diz pro Brock Que eu falei palavra Não aguento Quando ele se acha Pai O Baldur Tentou matar ela Não tivemos escolha Não sei bem O que ela vê Dessa forma Bom Eu que não vou perguntar Além disso As flechas eram suas Você tem toda razão E por isso Eu recomendo Que a gente Não faça isso Né Cara A gente vai na Freia Essa eu quero ver Mano Na moral Essa eu quero ver Cara Mas o Sindri Ajudando Mano Nos combate Animal Já era Isso aí Ah São flechas Diferentes Aqui eu mando Um tipo E aqui eu mando Outro Ah Legal 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 Vai entre os reinos Então Você sabe Que não é bem assim O Bezla Bem que eu queria Que fosse Viu Foi tão ruim assim Eu nunca mais Quero fazer isso Se é o que você Quis dizer Que da hora Minha loja Bom Se não posso Te impedir É aqui Que eu te deixo Eu vou ficar E consertar isso Mano Olha como ele Tira o bagulho Da bolsa Tá Mano Mas é a loja Não dá pra Permorar nada Deixa eu ver Se eu já tenho Mais alguma coisa Que eu consigo Liberar Do Atreus Nada Cara Isso aqui Tá tão bom Isso Tá tão bom Tá bom A níveis Absurdos Cara Tá muito Bom Acho que eu não consigo Quebrar isso Tenho que achar Outro caminho Tem certeza Que quer chegar lá Usando a ponta de flecha Que matou o filho dela Vou esconder Embaixo da roupa E É um lembrete Pra eu ser melhor Tem que ter uma arma Pra ser uma pessoa Melhor É que me dá Mais coragem Tá bom Isso é tão ruim Assim Se te faz acreditar Que você pode convencer A Freya De alguma coisa É Sim Eu tenho que tentar Cara Eu não acredito O Atreus vai falar Com a Freya Hoje na hora Que o Kraton souber Será que isso é um sinal Caramba 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 É Acho que é isso Hummm Já era O que é isso É É É É É É Monstro O game playzinho dele não é ruim não galera É gostoso mano Eu acho que quando a gente liberar mais os A gente liberar mais as coisas Eu acho que vai ficar mais legal ainda Pô cara Opa Tem um problema a menos Tem um banco aqui pra gente pegar lá Aí Cara A gente tá indo bem pra caramba Cara Se o meu pai me visse agora Ele ia ficar louco Ah ele ia mano Eu não esconderia nada Se ele confiasse em mim Como posso confiar se você mente É Até que faz sentido Dá pra descer Não Ele imitando o Kraton é o melhor Vamos ouvir Talvez se você me escutasse Eu poderia dizer a mesma coisa Ih Com quem você acha que eu aprendi Ah lá Eva 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 Ó, chutão, mano. Chutão à lalinha, você viu? A rasteirinha, mano, é da hora demais. Eu poderia ter feito isso aquela hora, né? Mas beleza. Mapa, artefato... É, tá. Olha! Uou! Seus impossíveis! Dá pra buscar isso em algum lugar, será? É, urbauta! É erva-uta. Animal. Ele dá um pulinho igual ao do Mario. Presta atenção no pulinho dele. Não é um pulinho igual ao do Mario? A mãozinha. A mãozinha e a perninha. Total, Mario. Da hora. Pode ser uma inspiração. Uma homenagem. Cara, esse lugar. Olha o Hermungandr lá em cima. E essa armadura do Atreus. Mano, eu não me canso de falar. Tá bonito, mas... Cara, a gente tá longe, hein? Olha o raio. Acho que eu tô indo na direção certa. Queria tanto uma bússola. Caiu! Bagulho chato. Mano, o Kratos vai matar esse moleque. Mano, o Kratos vai matar esse moleque. Mano, a trilha sonora. Mano, a trilha sonora. Venha, o Kratos vai matar por mim. Erva usa! Tchau! 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 Rafa! O pezinho dele, mano, pulando Olha lá, tum tum Da hora A música está da hora, né? Bananana, bananana Bananana, bananana 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 Olha o chutão Leon Resident Evil 4, mano. Vamos lá cara, ae me dá habilidade, bateu, derrubou, 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 isso. Ah, isso aqui ajuda, ó, interessante. Nossa. Olá, embaixo. Ah não, ele não vai fazer isso. E você não tem? É melhor do que se arrepender. Não sei se concordo, mas vai lá. Quem sabe você não se arrepende também. É, a porta tá ali. Chegamos? Só não esquece de gritar se ela tentar te matar. Valeu, tô me sentindo muito melhor. Cara, chegamos onde enfrentamos a valquíria mais picuda do universo. É aqui, né? Nossa. Só porque eu sou responsável pela morte do seu filho não quer dizer que... Nossa. Acho melhor eu não mencionar isso. Como Freya? Por que eu tô usando isso no pescoço? A ponta da flecha que matou o seu filho? Boa pergunta. É... Eu tô ferrado. É, cara. É ela ali? Aqui vou eu. Ai, ai, mano. Isso quase tá ruim. Freya! Devia ter ficado com o Sindri. Espera! Para! O seu pai. Onde ele está? Não tá aqui! Ele mandou você vir? Não! Ele não sabe! Não devia ter vindo. Ele matou o meu filho. Acha que eu não vou fazer o mesmo? Nossa! Cara! Olha a cara dela, mano! Diz. O que sabe sobre mim? Não. Não! Sei que ainda não me matou, então enquanto pensa, que tal me soltar pra eu poder dizer porque eu vim até aqui? Se veio defender o seu pai, pode poupar a vós. O destino dele está selado. Mas você sabe quem é o culpado por tudo. Eu não posso ir até Odin. Nem é necessário. O Ragnarok vai pegá-lo. Ah, é? Bom, e se eu te disser que ele veio até Midgard? Foi atrás da gente. Ofereceu paz se não fôssemos contra ele. Disse que o Ragnarok já foi evitado. Ele mentiu. Talvez. Mas se conhece a profecia de Groa, sabe que tudo depende de um exército de gigantes. Os gigantes aguardam a guerra em Jotunheim. Não. Eu estive lá. Sem exército de gigantes. Não tem gigante nenhum. Só eu. Você? O que é? Em Jotunheim. Soubemos da verdade. Minha mãe foi a última guardiã do nosso povo em Midgard. E... Ainda tem mais. Os gigantes têm profecias sobre mim. Eles me conhecem como... Loki. Eu acho que... Eu tenho que... Ajudar a deter o Odin. Que alguém... Ninguém conhece Loki. Mas como os gigantes morreram e... Você não luta contra ele. O Odin já venceu. Mano, a cara dela, velho. Eu acho que não trabalhamos juntos. Agora que pode lutar de novo... Ainda! Me falta! Muito! Tá. Tá. Nós achamos o Tyr. Talvez se você falar com ele... O Tyr está vivo? Tá. Nós tiramos ele de Svartalfheim. Impossível! Os Nove Reinos estão fechados. Não. A gente abriu o caminho. Só não sabemos pra onde ir. Mas se nós estivermos juntos... Já chega. Caraca, mano. Basta! Vai embora daqui. Vai e não volte! Antes que eu mude de ideia. Não espere a mesma piedade para o seu pai. Falou demais, hein garoto. Falou demais. Mano, o moleque contou tudo, velho. Nossa, mano. Cara, ele contou... Tudo! Bom, nossa conversa não foi exatamente o que eu esperava. Mas podia ter sido muito pior. Pelo menos agora eu sei que ela não quer me matar. Não de verdade. Ela parecia interessada em saber sobre a visita de Odin. Sobre o Tyr estar vivo. Sobre eu ser o último gigante. E principalmente sobre o desbloqueio da viagem entre os reinos. Não sei o que ela vai fazer agora. Mas espero que não use todas essas informações que eu acabei de dar para ela atacar a gente outra vez. É. Eu devia ter pensado melhor. Mano, você é muito burro, moleque. Meu Deus. Nossa, que raiva do Atreus, mano. Todo jogo tem um motivo para ter raiva desse moleque? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Que raiva do Atreus causa um atordoamento adicional. Legal. Talismã. Certo. Eu não estou morto, mas nada de respostas. Então foi tudo uma grande perda de tempo. O que eu nunca vou admitir para o Sindri. Estou destruído. Cara, que raiva de você, moleque. Essa aqui é aquela Estátua. Aham. Ainda. Aham. As est... Nossa. Olha aquele louco. Todo destruído, mano. Nossa, galera. Que absurdo. E de falar também o que não deve Nossa, que raio desse moleque Aqui, mano Ai, ai Eu... Eu acabei de consertar isso É, volta Pesadeiros Eu acho que eu vou vomitar A ciência A ciência A ciência é o melhor, mano A ciência é o melhor A ciência é o melhor Fala Eu conto no caminho Vamos lá Conta, mano Oh, caramba Agora eu fiquei curioso Será que eles não são? A ciência é o melhor A ciência é o melhor Olha que louco Opa Opa E pra trás Opa E pra frente Ai, mano Que louco Isso lembra o que vocês? Os mais velhos aí Max Payne, velho Tá, pra torre de Alphine Agora O que vocês... Muito antes de você nascer Teve um acidente na Forja O Brock Morreu Hã? Eu não podia aceitar Eu fui até o Lago das Almas Em Alphine Pra trazê-lo de volta Legiões de almas Tentaram me impedir Eu ainda sinto elas Na minha pele Mas Eu só consegui pegar Três das quatro partes Da alma dele Sim O Brock acha Que ele só desmaiou Eu menti pra ele Desde aquele dia Mas agora Isso tá me corroendo Você tem que contar Ele tem o direito De saber Na hora certa E você devia contar Pro seu pai Não é a mesma coisa Ah, nunca é, né? Já falei que essa armadura Do Atreus é foda? Ela parece os elfos Do Senhor dos Anéis, cara Total elfo Do Senhor dos Anéis Isso aqui Tá, vai ter que voltar Por lá mesmo Sério? Agora? Que elfa A ciência Cara, eu adoro Quando ele grita A ciência Você fez uma coisa boa Salvou a vida Do Brock Eu causei problemas Não Eu tomei uma decisão Que nem era minha Cara, que louco Isso, velho Brock morreu Sindri salvou Não pegou todas as partes Da alma dele Talvez isso traga consequências Ele esqueceu Será que essa é a consequência? E o Sindri mentiu pra ele Cara Como assim uma decisão? Eu Eu não podia ficar sozinho Quando viram ele Os outros anões Nos rejeitaram Então a gente foi embora Fizemos a nossa própria casa Bom Não dá pra mudar o passado Mas ele não define quem você é Vamos pra casa Antes que meu pai acorde Acho que foi a melhor ideia Que você teve essa noite Trê Trê? É um Para Podemos ir? Podemos Então eu não posso te dar um apelido? Aquilo era um apelido? É Deixa pra lá, Loh Não Esse foi Pila Percebi assim que eu disse Certo Vamos? Tá, vamos Tá, vamos Odeio Odeio voltar pra casa Quando a gente chegar Quando a gente chegar Eu vou limpar nossos rastros No portal e entrar por trás E você Haja naturalmente Mas Seja rápido Vai, vai Vai, vai Não Não é esse risco Que me preocupa Confiamos no caminho Em que eles nos querem Confio na sabedoria deles Isso é o mais próximo De ouvir algo Diretamente deles Certeza de que os gigantes Não iriam querer a guerra Eu disse que eles eram sábios Pela minha experiência Isso também é ser pacífico Oi, carinha Disse que ele voltava Banheiro Muito bom, velho Muito bom Uma linguiça É Por aí Eu lembro que comida Era a melhor Você quer tentar Cozinhar pra todo mundo Ô bonitão Eu aceito E Atreus Estamos pensando Aonde ir Que louco Ah E Pra onde vamos Alfheim Terra dos elfos Alfheim? Você odeia Alfheim Pra que se mudar pra lá? Se mudar? Não Vamos Atrás de informações O santuário O santuário de Groa O santuário de Groa O santuário de Groa Seu pai disse que encontrou ele lá? Groa? A guardia do conhecimento? Ah, talvez tenha um segredo lá pra eu descobrir Isso Quem melhor do que a vidente que viu tudo? Eu não sabia se você... Deixa pra lá Que ótimo Alfheim Aê Lembrem que é isso que vai levar vocês até lá Quer saber? Vou construir uma mesa maior Isso aí Sobra mais Beleza Você vem mesmo com a gente? Vamos pra Alfheim Vou Assim que estiverem prontos Bom Assim que o seu pai estiver pronto Se meus conselhos podem ajudar a achar as respostas que vocês buscam É o mínimo que eu posso fazer pra retribuir Creitão Vai me fazer bem ver a luz de Alfheim de novo Aquela luz élfica é mesmo da boa Creitão comendo linguiça É da hora com a faca Muito bom Menos o Brock Então Quem bolou esse plano? Ah O Mimir É claro Eu só perguntei como vocês me acharam E ele falou sobre as profecias secretas dentro dos santuários Jotnar Fascinante Depois a gente começou a pensar nos santuários que já vimos E seu pai se lembrou de Ter visto da groa fora do templo da luz E agora que a gente já pode ir pra Alfheim Ficou claro qual é o caminho mais prudente O homem mais inteligente do mundo não erra um passo Mesmo sem ter pés Se me perdoam a ironia Sempre gostei das nossas conversas, sabia? Sim E é bom ver você livre de novo, meu velho amigo Vamos lá Eu também agradeço a você, Brock Essas roupas são mais do que eu mereço São mesmo E não esqueçam o que eu tive que entregar pro senhorio Pra conseguir a semente da Yggdrasil pra vocês O senhorio? Ele não é o senhorio Quem que é, será? Quem será esse senhorio? Tá, vamos lá Ele foi mesmo O Tio foi dormir no armário de vassouras Isso é normal pra deuses altões? Ou é só pros que ficaram presos por muito tempo? Cara, não tem nada Vambora Eu tô com você Logo eu encontro vocês no portal, amigos Com licença, senhor Hã? Posso dar uma olhada em você? Eu prometo ser breve Ah, o Ratatorsky Nossa, que físico impressionante O Ratatorsky Ele é capaz de uma imensa variedade de atos violentos, imagino eu O que é isso? Ah, esse deve ser o esquino que cuida da árvore do mundo Esse aroma formidável Olha lá Será que... Desculpe a intromissão Ah, sim Resina de âmbar Fica deliciosa com um toque de tinta de lula Não Ratat... Não gosta de provar coisas novas, não é? Ratatorsky, que louco Se você é o Ratatorsker Por que você fica tão diferente quando a gente pede sua ajuda? É uma longa história Mas tem razão Eu sou o Ratatorsker verdadeiro Já o Ratatorsker que você conhece É apenas um dos meus espectros Olha ele aí E ele é bem desagradável Que legal Eu considero ele tão distante de mim Que é praticamente outra criatura A propósito Amargura? Você gostaria de ver seus amigos? Foda-se, tô ocupado Hã? Bom, já era de se esperar Enfim Agora que eu já cuidei de toda a resina pra você Você quer a semente de volta? É uma semente Sem dúvida Uma semente da Yggdrasil, pra ser exato Agora que meus inquilinos anões fizeram certas modificações As sementes são necessárias para abrir novos destinos na minha árvore Sua árvore, é? Sim, minha árvore Venham Vou mostrar Ah, mano Que animal, velho Ratatorsker Que foda Nossa Que animal Que animal Literalmente, né? Que animal Ah, por isso o bom mestre Brock precisava de uma semente de Alfheim Vocês claramente têm assuntos importantes a tratar Certo Ele é o senhorio, né? Reinos de possibilidades Caminhos se dividem como os galhos da Yggdrasil Campos de treino de Niflheim aguardam tesouros secretos Alfheim possui uma jornada longa e difícil Pode haver assuntos pendentes em Svartofheim Decida-se com cautela Mano, que animal A gente pode ir pra Pra Niflheim, cara Treinar Que louco Vamos ver Reino disponível pra viagem Pressione, tá Beleza Tá falando pra gente Ó, Alfheim A semente que vocês acharam libera Niflheim Um reino muito antigo e meio pegajoso Nossa, cara Muspelheim Olha aí, a gente vai poder voltar pra Muspelheim Ai, cara Que louco, galera Que louco isso, mano Svartalfheim continua à disposição Se tiver assuntos pendentes na Terra dos Anões Olha só Niflheim Beleza, mano Vamos pra onde a gente tem que ir Depois a gente faz um vídeo só de missões Deste reino Depois de Muspel Nossa, vai ser louco Então vamos lá Durante a viagem Talvez você possa me contar Sobre sua visita anterior À Terra dos Elfos Claro Alfheim foi o primeiro reino Que a gente foi usando o seu tempo Olha lá, mano Ratatorsk, velho Na verdade é Ratatosk Ratatoskir Ratatoskir Mas eu falo Ratatorsk Tá bom Um grilo grande Um grilo Nossa Um grilo, velho Hashtag um grilo aí, galera Um esquilo grande Que não para de falar E afirma tomar conta da árvore do mundo Ele é sociável demais Mas parece ser inofensivo e bom Os aspectos espectrais dele Já nos ajudaram antes E podem ajudar novamente Ele revelou que a pedra de Atreus Recebeu de Jantara Era uma semente Usada para se viajar entre os reinos Se ele continuar se mostrando útil Talvez eu suporte a tagarelice sem fim Isso é o Kratos falando É... Cara, vocês viram que legal Entre aspas Desculpa que os desenvolvedores usaram Para justificar, né A diferença Do designer, né Da arte deste personagem Para aquele esquilinho sem graça Que a gente usava na invocação Do God of War 2018 Vocês viram? Mano, teve toda uma história Ele explicando Mano, adoro esse tipo de coisa Parabéns aos diretores narrativos Isso é muito bom A gente sabe que foi uma escolha De arte diferente Mas eles justificaram Na lore Isso é legal A Freya tentou vir junto Mas o Odin lançou um feitiço nela E ela não pode sair de Midgard Que terrível Daí a gente lutou contra um exército De elfos escuros Para chegar até a luz Vocês interferiram na guerra dos elfos? Não por escolha Queríamos energizar a Bifrost E eles atacaram E os elfos escuros Cobriam ela Com aquela coisa pegajosa Da colmeia Quando liberamos a luz Os luminosos voltaram As coisas estavam melhores em Alfheim Ele sabe que os elfos escuros Eram os corretos E a gente fez merda Ah, talvez agora a gente entenda A trilha sonora Vocês viram aí? As notas da trilha sonora Desse mundo Que louco O mesmo de 2018 Coisas que só o Cali percebe, né? Olha lá Não é fácil de consertar isso Vamos lá História partida Um grafite no território dos elfos escuros Próximo a uma estátua dos ancestrais desse povo Os elfos antes da divisão entre luz e escuridão Qual é a mensagem exatamente? E pra quem é? Os elfos viram a estátua Ignoraram ou estão mais preocupados Em dominar a luz Vejo que os elfos continuam em guerra É? As coisas não estão melhores em Alfheim Olha ali, ó Eita O fim do Winter pegou Alfheim de jeito Não Tempestades atingiam os desertos de Alfheim Antes do fim do Winter Mano, a gente está em Alfheim mesmo? Cara, o caminho deve ser ali Mas tem isso aqui Como que eu desço lá? Bom, talvez seja passando por aqui mesmo Vamos embora Espera Ouvi alguma coisa lá fora Alguma coisa grande Está sofrendo O que você ouviu? Parece um animal Mas como ele está vivo numa tempestade dessas? Tem muitas cavernas pelo deserto Não são muito confortáveis Mas os elfos escuros sobrevivem do jeito que podem Tá, uma já foi Outra aqui Falta uma Ali O templo da luz O santuário de Glow é lá em cima Cara, depois Aqui Olha lá Quem procura, acho Tá, tudo certo? Tá, meu amigo Só estamos pegando uns baús Norn Já vamos Meu pai adora spoiler Meu pai Meu pai adora spoiler Tudo bem Freir Nunca quis voltar para Altheim, não é? Freir? É, não Achava que o futuro do reino dele tivesse prioridade Peraí O irmão da Freia? Isso Aquele lá é farinha de outro saco Ah, é? No bom sentido ou no mau sentido? Ele é bom ou ele é ruim? Se ele é farinha de outro saco? Então... E aí, mano? E agora? Tem uma barricada à frente O que são essas pedras brilhantes? Pedra do anoitecer Um material raro Que pode levar milênios Para se formar Magnífico, não é? Às vezes A luz de Aufheim Se une a uma pedra Cristaliza E cresce como musgo Em uma árvore caída Uma maravilha Dos nove reinos Tá E aí? A pedra A pedra Refletir Arremesso Do machado Olha que loucura Não sabia o que fazia antes Tem uma abertura na cerca Olha que loucura Muito esperto Muito louco O que é isso? Ah, para Vai Aqui também Mas antes de você Cuidado O desgraçado Vai explodir O tir Olha o seu tamanho Luta aí Olha os elfos Tudo destruído Olha os elfos Oh Que loucura É isso aí? Que loucura Ah, mano, olha lá Esse aqui Abandono no pós-vida Olha lá, mano O símbolo da bridge É o Death Stranding Homenagem ao Death Stranding Louco Vem, cara O olhar é seu Uou Mais um runico Cara Esse é legal A gente estava usando Esse aqui Esse aqui é legal É, esse aqui é legal Espera aí Ah, esse aqui é Pesado Ok Ah É 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 Eu lembro da Freia e do Frey Do Dos Cavaleiros do Zodíaco Daquele filme É Guerra dos Deuses Era o primeiro filme Dos Cavaleiros do Zodíaco Quem lembra? Tinha o Frey e a Frey Aí no final o Frey se sacrifica Vocês lembram? Aqui não é Frey Aqui é Freir Legal, eu prefiro Freir é mais legal Você já disse que essa passa Acabou assim que ele foi embora Estava chegando lá Ouviram isso? Ah, não Chega, por favor Vocês não têm que fazer isso Não vamos machucar vocês Nós não temos escolha Ih, olha lá, mano Os elfos, claro Elfo, claro Elfo, claro Elfo luminoso A descoberta do Lago das Almas Marcou o início de uma grande cisão em Alfheim O Poço de Luz canalizou o poder da luz E os elfos que passavam os dias se banhando no brilho dela Se tornaram obcecados pelo novo poder que adquiriram Eles encontraram novas formas de se expressar através da arte e da invenção Foi uma época de muita prosperidade Para metade de Alfheim Assim que o deserto vivo do reino começou a se deteriorar A outra metade do reino considerou o custo do progresso alto demais Gerando assim o ciclo violento de conflitos que continua até hoje Caraca, mano Bonito, hein? Os elfos luminosos Por que tão atacando a gente? A gente ajudou vocês antes Eu odeio o Alfheim São bonitos, hein? Ah lá, o Tyr Ah, moleque, isso Ah, que louco Eu posso marcar quantos inimigos eu quiser Que louco Meu Deus, que louco Volta Que lamentável Eles atacaram a gente Mas virão quando entrarmos Não tem outro jeito mesmo? Eles não dão escolha pra gente Foi o que o seu pai disse Eu acho que eu sou um ingênuo Não Só é otimista, velho amigo Caraca, o Tyr deu umas pancadinhas ali Meio de leve Meio Meio sutil ali Eu vi, hein? Tributo dos elfos por Freyr Ele deve ter deixado aqui Quando correu de volta para Wannheim O que é isso? Tributos a Freyr Este amuleto foi feito para absorver pesadelos O princípio por trás dessa magia não é local Mas uma teoria que Tyr conheceu em terras ocidentais Ah, mano, aquele protetor de sonhos lá É o pegador de sonho lá, não é? Um negócio assim É, pegador de sonho É tão alto A gente veio por cima da última vez Eu nem percebi que tinha tudo isso aqui embaixo É um portão mais antigo Feito para incentivar a cooperação entre os elfos Mas parece que está vedado há um bom tempo Como entramos Cara, eu odeio Wannheim Na moral Aí, que louco Então, o que está acontecendo? Esse selo representa o equilíbrio do reino Quando Freyr estava aqui Luz e escuridão Juntas em harmonia Que tal, Atreus? Tá bom, eu acho Pai, agora é você Infelizmente, para Wannheim Freyr não conseguiu aceitar a decisão da irmã De se casar com Odin Ele abandonou esse reino E voltou para Vannheim Para ser justo Os Aesir incendiaram ele aquela vez Que louco A porta devia ter aberto Tem certeza que está equilibrado? Tenho Mas Mas o reino não está Não mais Pai, tenta puxar para o outro lado Isso, isso E Tir Vai empurrando para frente É, agora é só Dos elfos luminosos Muito bem, Atreus Vamos? É, porque agora só ficou os luminosos Por que uma estátua de um elfo escuro no Templo da Luz? Eles eram assim antes da divisão A divisão? É Os elfos nem sempre foram divididos entre luminosos e escuros, sabia? Essa estátua representa os elfos antes da guerra Antes de descobrirem o poder da luz Que louco, né, mano? Olha a estátua Que insana Ele tem As duas propriedades Dos elfos luminosos e os escuros, né? Os chifres e as orelhas Mano, da hora Vamos lá Luz sólida Mano, os alienígenas usam isso aí, mano Vocês estão ligados, né? A pedra faz um pouco da luz para o seu machado Bem útil Vocês estão ligados que os alienígenas usam esse negócio de luz sólida aí, né, mano? É Vejam os relatos aí, ó Que barulho é esse? Não Não tem por que estragar a surpresa É a luz Eu nunca vi o Lago das Almas volátil assim É o fim do Winter, você acha? É claro Deixou a luz instável Então a base desse Poço de Luz É o Lago das Almas É Depois da criação dos Nove Reinos Almas começaram a se concentrar naquelas almas Quando os elfos descobriram o potencial dele Fizeram o templo para usar essa energia Foi um grande sucesso Muitos deles ficaram viciados no novo poder Foi assim que os elfos luminosos surgiram Caramba Beberam demais da luz aí, ó Ah, seus elfos, pingus da luz Os elfos ficam do pingus da luz, mano Olha as plantinhas se mexendo Que louco Vamos lá, meu amigo Aí Muito bem Muito bem Mas acho que nossos amigos elfos luminosos não vão gostar muito Amigos, é? Falando em elfos luminosos Deixa eu falar com eles de novo Melhor deixar esses dois cuidados Talvez seja para jogar de volta Ah, peraí Tá bom Pressione L1 duas vezes Ah, para quebrar o... Tá, 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 tá Já entendi, já entendi Ataque à direita Duas vezes L1 Quebra o escudo Faz sentido Toma aí, alfaiada Não tem um lioso Tá, hein, moleque Ainda bem que você ainda pode destruir estruturas quando desiste da violência Por aqui O santuário aguarda Ah, adorei Cara, eu tô gostando do tir, mano Acho que não tem como não gostar desse cara na diplomacia que ele fazia O templo tá tão diferente Tava todo quebrado e coberto de coisa de colmeia da última vez que a gente veio aqui Esses elfos usam a luz de Altheim para aprimorar o tempo Pelo visto, eles também Com certeza parecem mais perigosos do que da última vez Essa era só a infantaria Eles vão ficar mais perigosos conforme a gente subir Ótimo Cara, eu não lembro nada desse lugar aqui não Então, se esses elfos usam a luz para construir portas e ficar mais fortes O que os elfos escuros querem para o Elm? Devolver ela para a origem Para eles, os recursos naturais de Altheim são sagrados A luz principalmente Sim, os elfos luminosos pagaram caro pelo sucesso O deserto de Altheim virou um terreno de tempestades logo depois da criação deste templo É Então nós fizemos cagada mesmo Olha aí Esse aqui quem é? Por que a surpresa? Meu povo é conhecido pela cultura Esse aqui eu não sei quem é Visões Após descanso Tem alguns bichinhos ali que eu desconheço Vocês conhecem aqueles bichinhos ali? Eu não lembro De verdade Surpresa não A preço Mais elfos luminosos à frente Eu cuido disso Não parece uma boa ideia Olá amigos Saudações Nós viemos em paz Tire Para trás Bola de luz na sua direção Bola de luz na sua direção Bomba Olha que louco Mano Olha a sua esquerda a Cara Nossa Pelo menos eu tentei. Ele disse mesmo. Mano, e aquele baú lá, velho. Mano, tem um baú sorrindo pra mim ali, ó. Uou. Fizeram um monte de portas de luz. Hum, fortificações. É, ninguém queria os elfos escuros mandando em tudo de novo. Caraca, velho. Eu queria ir ali, mano. Eu sou um dos elfos escuro. É isso que eu uso de elfos escuros. Funcionou um? Não são as frais escuros. Será que dá? Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Talvez não. É, o ângulo estava certo sim. Mas como? Cara, é quase impossível. Ah, claro. Agora sim. Excelente. Vamos continuar subindo? Não. Sem meu lutinho eu não vou. Acho que esse não é o caminho, professor Eduardo. Sabemos. Tem um baú aqui. Ah, entendi. Desculpem a falta de paciência. Isso aqui eu vou tacar pra quebrar o quê, mano? Deixa eu ver onde que tem... Eu nem tô vendo onde ele tá indo, mano. Mas sei lá, né? Não entendi. Não entendi. Deve ter um jeito de seu machado ir pra trás da grade, né? Eu não quero me intrometer, mas a parede de mármore branco atrás da grade. Será que o seu machado alcança? Cara... O jogo me chamou de burro, basicamente isso. Aê. Não sou tão burro assim, não. Valeu, tio. As ordens. Opa. Concede um acréscimo de fúria com os inimigos. Ah, cara. Não. Vamos explorar. Aqui não tem corvo... Ih, tem dois corvo de odin, mano. Na sua esquerda. Olha esquerda. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. O cheiro deles é horrível. Vamos continuar. Beleza. Reage, cara. Você consegue. Tá. Liberou alguma coisa aqui? Que nós não temos? Mano, aqui a gente já pegou tudo. Opa, aqui tem mais. Símbolos de modificação amplificam um aspecto de uma habilidade. Selecione uma habilidade com um engaste de símbolo de modificação e pressione. Beleza. Ah, olha aí. A gente pode meter o atordoamento. Aumenta muito o dano de fogo da habilidade. Legal, cara. Massa. Massa, massa. Dano ou elemento. Olha aí. Que legal. Que legal. Que legal mesmo, cara. Isso aqui é diferente. Cara, eu não sei se eu vou equipar o de dano ou o de elemento, mano. Caramba. Eu vou aumentar o de dano. Porque aqui tá falando... O elemento, quer dizer. Porque aqui tá falando que aumenta muito o dano de fogo. E aqui aumenta levemente o dano da habilidade. Então eu vou escolher o elemento mesmo. Que louco. E você? Mesma coisa aqui. É aqui? Não, aqui. Olha lá. Examinar. Tem dano. Atordoamento. E elemento. Vamos deixar o elemento. Se eu quiser desequipar, eu posso. E aí eu posso mudar pra dano. Pra elemento. Olha. Vou deixar elemental. Louco isso, hein? Vamos lá. Nossa, estamos indo para o lado errado, cara. Parece que nem tem bússola, mano. Olha o lugar onde a gente passou. Nossa, viajei total. Vamos ver esse aqui. Quem quer essa, né? Visões pós-descanso. Não. É. Espíritos nas paredes. Não sei. Que jogo tinha espírito na parede, galera? Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mano. Ih, lá vem. Vou deixar com vocês, hein? Ô, samurazinho. Cuidado, tá atrás de você. Vamos ver se não tem nada. Era o baúzinho que tava sorrindo pra mim. Consegui. Encontro vocês do outro lado. Que louco isso, mano. Eu acho que eu... Consegui ir pra outro lugar. É. Entendi. Outro baú. Eita. Vamos enfrentar o... Ai, ai, ai. Ou seja, outro bubaquina. Vamos enfrentar o bubaquina da luz agora. Não, cara. Eu vou ter que levantar isso aqui de alguma forma. Pra bater no bagulho que tá lá em cima, mano. O mais da hora é o tir. É o que que você... Ahn... Tá, entendi. Outro baú. Será que eu não tenho como subir com isso, mano? Cara. Não faz sentido, mano. Peraí. Deixa eu fazer o que eu vim fazer aqui primeiro. Ah, não. Eu não consigo mesmo, ó. Só que eu acho que eu vou ter que... Será que é só daqui, mano, que eu consigo fazer isso? Ah lá, ó. Tá bom, entendi. Tiro comentarista é muito bom. Um berloque. O que que é um berloque? Ah, acessório. Pro garoto. Será que dá pra usar a pedra do anoitecer com a gente? Ô. Foi bom, hein. Incrível. A gente pode continuar por aqui. Gostei disso. Lá vem eles. Façam o necessário. Lá vem de luz vindo! Na sua esquerda! Lá vem de luz! 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 Arranca! Pai! É muito ótimo! O que é isso? Não entendi como eles passam pontes de lula. Olhem essa estátua. Eu vi eles nos elfos também. Nossa ponte vai ser assim, ó. Uou. Os cristais fazem as pontes de luz. Mas agora os elfos luminosos usam eles, espertos. Quase lá. Deixem comigo. Acho que ele começou a gostar do vandalismo. Logo, logo ele vai destruir peças de cerâmica. Vamos continuar? Que da hora, mano. Um, dois... E o terceiro está onde? Sempre assim, mano. Dois perto... E um terceiro escondido, mano. Ahn... Ahn. Estamos pegando bastante coisa até. Pronto para você. Ah, sabia. Olha que sacanagem, velho. Nossa, que sacanagem. Vamos lá. Pô, deu bom até. Beleza. Aumenta a fúria aí, boa. Pô, foi até de boa, mano. Chorei à toa. Calei o chorão. É, adorei isso. Vou na sua direita. Ah! 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 Tchau, tchau! Uma das bombas de luz! Cuidado! Boa, Tia! Faltou só mais um! Toma! Cara, usar o cenário. Ó, ó. Usar o cenário pra atingir os malucos, mano, é muito bom. Olha ali o Pro Pro... Eu ia perguntar deles agora, mano. Ia falar, caramba, mano, tem dois e aqui eu não achei nenhum. Hã? Ah lá, dá pra localizar os Pro Pro agora, galera. Vocês viram aí? Que animal? Apareceu a opção de localizá-los. Aí ele... Ah, que animal, velho. Agora dá pra localizar eles. Gostei. Nossa, gostei muito. Outra porta de luz. Tem Pedra do Anoitecer no escudo da estátua, mas não tenta errar. Acha que tem como impedir os Elfos de se enfrentarem? Se Freyr não tivesse abandonado o reino, poderia haver uma paz definitiva. Mas agora... Será mesmo que a culpa é toda do Freyr? Essa guerra começou muito antes dele chegar. Ele não tinha o poder para curar a Terra e acabar com a guerra, não é? Ele fez uma escolha. A errada. Talvez para Alphine, mas não para ele necessariamente. Bom, acho que todos têm o direito de seguir o próprio caminho. Seja lá onde forem parar. Peraí, mano. Isso aqui vai ter que mirar de algum jeito lá? Ah, o escudo se moveu. Não, ah, cara. Só pegar isso aqui. Acho que eu já entendi. Fica aí. E agora a gente bate aqui. Certo? Ih, cara. Não é? Esse outro tem alguma coisa na costa também? Não, não tem. Tem que ter uma forma de mover a pedra do anoitecer da estátua para conseguir o ângulo certo. Será que tem como tirar ela dali? Será que tem como tirar ela dali? A estátua não para de ficar presa na asa. E eu não consigo quebrar isso. Ah, entendi. As asas estão ligadas aqui atrás. Ué. Tá mesmo, é. Mas e aí? Não tem como quebrar isso. Que loucura. Que louco. Pode ser que agora eu trazendo ela de volta. Que bom. Na última vez que viemos aqui, a gente matou o rei Elfo Escuro. É. Mas que pena. Queria mesmo saber o que houve com Svartal e Elfo. A gente teve que se defender. Mas quando ele morreu, disse que ajudamos o lado errado. Entendo. Cara, eu ainda não fiz a coisa certa, não. Mas, meu Deus, cara. Vou ter que ir aqui de baixo. É isso mesmo. O negócio está ali. O negócio está ali. Cara, que doideira. Não sei. Nossa, mano. Chato, hein? Ainda está ouvindo uma criatura ferida lá fora? Acho que sim. Pode ser só a tempestade. A gente pode investigar depois de desvendar a profecia da vidente misteriosa. Ali, a Câmara Central vai nos levar até o topo. Depois da gente passar por mais uma porta de luz. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Vai lá, cara. Obrigado. Eu tô mais ligado no baú de Alphine. Eu tô mais ligado. E não foi incinerado. Me diga, Kratos, o que você viu? Essa lembrança é só minha. Mas tudo passou muito rápido. Não foi rápido pra mim, não. Eu fiquei preso. O Atril se superou muito pra me salvar. Só imagino como foi. Bom, o tríptico de Groh aguarda. Ô, pai, chegamos finalmente. Já conheceu a Groh? Várias vezes. Mas ela era muito atormentada por visões, então. Falar com ela era difícil, pra dizer o mínimo. Opa! Não. A feia. A mesma visão de novo, quer ver? Opa! A mesma visão de novo, quer ver? O que foi? Eu ouvi alguma coisa. Ah, e ela se foi? Caramba, velho. O Craitão está loucão, mano. Nossa, coitado, velho. Vamos. Nossa, que dó, velho. Nossa, que merda, cara. Você é louco. Um homem quando ama. É, meus caros. Quase chegando. Ah, mudaram umas coisas. Da última vez, tinha coisas de colmeia aqui. Vários elfos escuros. Eu. Todo esse tempo eu achei que o rei elfos escuros... Que os elfos escuros eram... Tyr. Sim? A gente ajudou o lado errado? Sim. Hum. Tem certeza que essa é a pergunta certa? Eu. Qual é a pergunta certa? Existe um lado certo? Exato. O que acha, Atreus? Existe um lado certo nessa guerra? Eu... Eu não sei. Então é melhor não escolher. Boa! Nossa, que foda! Boa! Sensacional! Boa! Boa! Pensou? Deixar isso aqui pra sempre, aqui, ó. Podia ter um troféu, né? Espere bater 50 vezes e ganha um troféu. Olha lá. Já pensou, mano? Se tem mesmo, se os caras fizessem um barulho desse? Não. Mas dá pra brincar. Isso aqui é o lugar onde nós passamos. Aham. Eu acho que eu tô lembrando desse lugar. Onde a gente abriu o portão aqui e aí um monte de alfo entrou. Alfo luminoso ou não? É, exatamente isso. Tamo lá. Cara, olha esse lugar. Lutamos com o Bobaquina lá embaixo. Está ali. Ah, vocês voltaram. Bem-vindos. E aí, meu amigo? Não acredita em destino, Sindri? Ah, é claro que não. Você acha que eu ia lavar tanto as minhas mãos se achasse que o que eu faço não faz diferença? Só tem uma coisa que pode dizer como a gente vive a nossa vida. Nós mesmos. Cara, é esse lugar mesmo. Sindri, a sua forja não estava do outro lado do santuário antes? Ora, alguém presta muita atenção? Talvez os elfos luminosos tenham achado que ficava melhor desse lado. Eles gostam muito de estética. Sinceramente, estou tão confuso quanto você. Mas a forja dada não se olha o crisol, porque é bem sujo. Enfim, boa sorte. Boa. Opa, aqui temos traje novo. Olha aí, galera. Espaldeiras da iluminação. Então... Tá, eu vou criar. Oh, legal, hein, cara. Bonito, 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 bonito. Nossa. Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje. Eu vou equipar para ver. Nossa. Pera aí. A que a gente estava usando ainda era mais forte, hein? Mas deixa eu ver aqui essa belezinha. Nossa, olha que louco, mano. Caraca. Muito louco. Muito louco. Só que, obviamente... Olha aí. Para a gente poder melhorar ela até o último, né? Vai precisar de coisas que só são disponíveis em lugares bem longes. Esse aço enânico. Preciso ver certinho onde eu pego isso aqui. Eu acho que é na... No reino dos anões. Vamos lá. Os pulsos. Vamos criar. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Realça curtas meus olhos. E é verdade. E é verdade. Ela já é nível 3. Só que ainda assim, mano. Aquelas outras que nós estávamos utilizando. Ainda são mais fortes. Olha o cinto. Use com orgulho. Eu preciso de aço enânico da 4 para 5. E assim por diante. A arma não dá para melhorar nada. Bonito, garoto. Olha aí. Traje élfico. O que vocês acharam? Gostei. De verdade, gostei. Não é tão bonita, né? Aparentemente como a outra. Mas eu ainda assim gostei. Deixa eu só ver qual é o... Olha que louco, mano. Muito louco. Acertos com o despertar do gelo e chicote de fogo, que é o triângulo mais R1, tem uma chance moderada de sorte, de conceder uma benção rúnica. Essa armadura é adequada tanto para a batalha quanto para o treino. Ela foi imbuída com o poder rúnico daqueles que antecederam. Então é isso mesmo, cara. O lance é o poder rúnico. Ele fazendo assim com a mão é muito louco. Ó. Brabo, né? Na moral, gosto. Gostei disso aqui. Eu acho que para o Atreus ainda não tem nada, né? Volta. Vem aqui, Atreus. Só tem essa armadura ainda. Tá, vamos dar uma brincada com isso aqui. Os gigantes sempre gostaram de esconder segredos em plena vista. Então vem cá, vê isso. Ah, sim. Aqui vemos a Gro em busca do marido desaparecido. Ela nunca desistiu de achar ele. Meditou por semanas a Phil. E infelizmente ela achou outra coisa. Uma visão do Ragnarok. A notícia da visão da Groa chegou até Odin. Ele procurou ela e exigiu que contasse só para ele. Parece que ele não gostou do que ouviu. Caraca. O bosque de ferro? Esse é o... Eu... Eu não sei o que é isso. O santuário mítico dos gigantes. Interessante. Era em Jotunheim? Alguns gigantes achavam que era. Mas o bosque de ferro não é um lugar, rapaz. É um conceito. Um paraíso metafórico. Não é real. Supostamente Groa pediu que as cinzas dela fossem levadas para Jotunheim. E a alma ficaria em paz na moça. Mas duvido que Odin tenha respeitado isso. O campeão? Eu acho que é para ser... Eu. Você supõe demais. É. Melhor não interpretar coisas abstratas literalmente. Profecias são traiçoeiras. Embora algumas estejam mais na cara do que outras. Agnarok. Isso. O fim de tudo. Então é isso. Não tem nenhum jeito de impedir. Deve ter um jeito. Por que mais esconderiam isso? Tyr. Olha. Foi isso que a gente viu. É você. Lutando no Ragnarok. Não. Eu não. Eu não posso. O que é aqui? Olha essa nova. Asgard é destruída? Mas os outros reinos prosperam? O campeão. E o Jin? Ah, é o Odin. E o campeão que mata, certo? Ela mentiu. A Groa mentiu. Faz sentido. O Odin está seguindo uma profecia falsa. Então, podemos vencer o Ragnarok. E acabar com o Odin. Nós não estamos presentes em nada disso. Mas era o Tyr liderando o ataque contra Asgard. E mais, o exército de Hel estava lá. E os elfos. O campeão. Tá bom. Não importa quem seja. Mas dessa vez, sabemos de uma coisa que o Odin não sabe. A gente pode vencer. Tyr? Nenhuma profecia vai definir minhas escolhas. Mas... A gente acabou de ver... Não. Atreus. Está errado. Vamos. Há muito a discutir. Temos que ir. Não dá para impedir o Ragnarok. Mas dá para vencer. Caraca. Se Deus tem vida na Asgard, Odin não vai ser a única vítima. Deve ter algum outro jeito. Caraca, mano. Então tem como vencer o Ragnarok. Destruindo... Asgard. Eita bigorna. É, meus amigos. A treta está comendo. Estamos a quase 4 horas de vídeo. E eu quero agradecer vocês por terem me acompanhado até aqui. Por terem ficado comigo até aqui. Meu, agora são praticamente 3 horas da manhã que eu estou gravando. Estou morto de canseira. Mas, pô, está valendo a pena demais, cara. Está valendo a pena demais. Muito obrigado vocês que acompanharam comigo. Que seguiram firmes até aqui. E logo tem mais episódios, tá bom? Comentem o que vocês estão gostando. E se vocês assistiram tudo, coloca aí. Hashtag vejo tudo. Tá bom? Um beijo no coração. Obrigado por tudo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.